A CIDADE NO BRASIL E com o bem de mim cuidaste, sim E com dor, meu bem Eu penso também Nas coisas mais que eu te fiz E nas coisas boas que eu não fiz Se eu soubesse que estava perto do teu fim Eu juro que dava mais de mim Eu juro, mas agora já não estás aqui O meu amor já não está aqui Eu não valorizei Mas se Deus te desse mais um dia de vida Eu garanto que eu te amava mais Eu sorria, mas Me dedicava mais a ti Passava mais tempo ao teu lado Eu perdoava, mas Me desculpava, mas Eu te faria mais feliz Te dava mais mimo Mais carinho Tanto tempo eu perdi na rua Espanjando amor em outras coisas Enquanto eu podia estar ao teu lado a te amar Mas este tempo eu deixei passar Tantas promessas eu quebrei Tanto carinho que eu não dei Em tantas coisas eu falhei Queria tanto que me ouvisses pedir perdão Diz-me aonde vais Será que eu posso ir contigo também? Será que eu rezo para que levantes daí E que a vida volte em ti? Se eu soubesse que estava perto do teu fim Eu juro que dava mais de mim Eu juro Mas agora já não estás aqui O teu amor já não está aqui Eu não valorizei Mas se Deus te desse mais um dia de vida Eu garanto que eu te amava mais Eu sorria mais Eu me dedicava mais a ti Passava mais tempo ao teu lado Eu perdoava mais Me desculpava mais Eu te faria mais feliz Te dava mais mimo Mais carinho Levanta de aí Levanta de aí Levanta de aí Amor, levanta Eu não sei se vou conseguir ficar sem ti Este eu te digo para todos aqueles Que perderam uma pessoa amada E sentem que não tiveram a oportunidade de dizer o quanto a amam Mas dizer também que Deus Deus é o doutor para qualquer frida E que vai tirar essa dor Vai sarar essa frida E para aqueles que ainda têm a sua pessoa amada por perto O meu conselho é que vai Amém Amém Enquanto não é tarde O meu conselho é que vai ficar sem ti Amém 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 Obrigado.